Queridos, sabemos que estamos passando por um processo de transição e concordamos que o processo de libertação planetária está demorando muito. Algumas vezes experimentamos ou percebemos até mesmo uma certa sensação de que estamos atrasados. E agora temos mais uma chance de acelerar coletivamente o processo. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E através das minhas pesquisas, aproveitando a oportunidade do trânsito de Mercúrio em 11 de 11, Para criar um portal, através do qual unificaremos nossa consciência. Iluminaremos a energia do sistema financeiro mundial. E essa ativação ajuda as forças da luz a aterrar a energia da luz na superfície do planeta para resolver o impasse dentro do sistema financeiro de escravidão, por dívida. O número de pessoas que fazem essa ativação é o fator mais influente dentro do poder da população humana de superfície para acelerar o processo. Então, podemos atingir a massa crítica de 144 mil pessoas fazendo essa ativação. E isso criará uma reação em cadeia de cura maciça no campo de energia em todo o mundo. 11 de novembro é o dia anual do Portal 1111. E este ano é também o dia de um raro trânsito de Mercúrio pelo Sol. E estudos científicos confirmaram que os efeitos positivos das meditações e ativações em massa na sociedade humana, para que cada um de vocês que participe dessa ativação possa realmente ajudar a aproximar a descoberta de nós. Então, faça isso viral, compartilhe com todo mundo, publique em seus sites e blogs, convite grupos espirituais para se juntarem a nós, e se você conhece um meio de comunicação alternativo, pode enviá-lo a eles. Você pode criar eventos no Facebook para o seu grupo local, de pessoas que fazem isso em sua parte no mundo. Também precisamos de um grupo principal no Facebook para este evento, e você pode criar um vídeo sobre isso e publicá-lo no YouTube. E você pode verificar a hora da meditação para o seu fuso horário, através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aqui no Brasil, o dia 11 de novembro de 2019 vai cair numa segunda-feira, e o horário da meditação será às 12h15 e finaliza às 12h35. E o tempo sugerido para a nossa meditação é de 20 minutos. E este vídeo contém todas as informações sobre o evento, junto com a meditação, e se você quiser apenas acessar a meditação, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, vamos começar? Primeiro, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segundo, declare sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para trazer a luz ao sistema financeiro global. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Terceiro, visualize um pilar de luz branca, brilhante, emanando do Sol central cósmico, sendo então distribuído aos sóis centrais de todas as galáxias neste universo. Amém. 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 Depois, atravessando a nossa galáxia, entrando em nosso sistema solar e passando por todos os seres de luz dentro do nosso sistema solar. E depois, por todos os seres do planeta Terra. E depois, por todos os seres do planeta Terra. E depois, por todos os seres do planeta Terra. E depois, por todos os seres do planeta Terra. E também, através de seu corpo para o centro da Terra. 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 Quarto, visualize essa luz transmutando todas as trevas remanescentes do sistema financeiro atual. Amém. Amém. Curando todas as desigualdades, apagando toda a pobreza e trazendo abundância para toda a humanidade. Amém. 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 Visualize um novo grande ciclo cósmico começando, trazendo pura luz, amor e felicidade a todos os seres da Terra. Amém. 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 Amém.